O teu corpo vai no caminhão, mas a tua língua vai numa carreta Esmoça! Menina! Diz aí! Gabapode! Nossa, Hilda, toma fôlego, menina! Não se diz tomar fôlego, aqui no Ceará se diz tomar forro, Gu! Pra o Hilda, olha só quem tá vindo ali! Ah, ele mesmo, meu ex-esquema, alma de gato! Ah, mas eu tô sem assim, sem ninguém, né? Sei fazer nada, eu ligo pra ele pra dar uma chibatadazinha! Que é isso, menina? Tu é casada, mulher, se compenetra no teu lugar, decente de mulher rata! Se com o quê? Pra se com o quê? Se compenetra! É isso mesmo que eu tô fazendo, tô com o pé eletrando! Você tá aí com maldade, eu tô vendo aí, vixi! É, menino, devalou! Tá aí que agora devalou eu! Devalou aí, devalou aí! Devalou eu! E o que foi que você deu valor, hein, alma de gato, hein? Não, sabe o quê? Porque meu irmão, sabe o meu irmão mais velho, o Ronaldão? Sim, o que é que tem o Ronaldão? Aquele que é bem grandão, assim, bem fortão! Hum! Parrudão, bem parrudão, Ronaldão, conheço? Conheço! Ué, é o Ronaldão, sim! O teu corpo vai no caminhão, mas a tua língua vai numa carreta! Ih, moça! Menina! Diz aí! Já, bapode! Frauxilda, toma fôlego, menina! Não se diz tomar fôlego, aqui no Ceará se diz tomar forgo! Frauxilda, olha só quem tá vindo ali! Ah, ele mesmo, meu ex-esquema, alma de gato! Ah, às vezes eu tô sem assim, sem ninguém, né? Sei fazer nada, eu ligo pra ele pra dar uma chibatada, assim! O que é isso, menina? Tu é casada, mulher! Se compenetra no teu lugar, decente de mulher errada! Se com o quê? Pra se com o quê? Se compenetra! É isso mesmo que eu tô fazendo, eu tô com o pai letrando! Você tá aí com maldade, eu tô vendo aí! Vixe! É, menino, devalou! Tá aí que agora devalou eu! Devalou aí, devalou aí! Devalou eu! Ih, o que foi que você deu valor, hein, alma de gato, hein? Não, sabe o quê? Porque meu irmão, sabe o meu irmão mais velho, o Ronaldão? Sim, o que é que tem o Ronaldão? Aquele que é bem grandão, assim, bem fortão! Hum! Parrudão, bem parrudão, Ronaldão, conhece? Conheço! Ué, o Ronaldão, sim, é, jogou bola com a gente e tudo! Rapaz, o Ronaldão tá morto de feliz, ama! Mas ele tá feliz por quê, hein, alma de gato? Por causa dessa lei que tem aqui no Ceará agora, foi aprovada no Ceará e aqui no nosso estado! Lei? Mas qual a lei? A lei que diz, travestis e homossexuais, agora pode usar o nome social nas escolas e nas universidades! Ou seja, o meu irmão Ronaldão, agora pode ser chamado do nome de guerra dele, mano! Ai, é? E qual é o nome de guerra dele, hein? Rayane Facebook! Quer dizer que aquele cabocão, Ronaldão, daquele tamanho, quase dois metros de altura, o nome dele, assim, sabe, de noite, é Rayane Facebook? Rapaz, meu irmão fica a pé da vida, ó, o Ronaldão, ama! Fica constrangido, ama! Todo mundo tá de tal, lourona, olha, pensa uma loura bonita ali, é! De salto e tal, despeitão! Ai, na hora de mostrar os documentos, ai tava lá, Ronaldo, ama! Pai, pensa que ele fica morrendo de vergonha, ama! Que ele quer se chamar de Rayane, né, cara? Ele já é bom de fazer tempo, né? Então tá bem, ele agora pode soltar a franga mesmo, sem preconceito! Não, porque isso vai ficar tudo errado, né, cara? Ele ir na biblioteca e tal, reservar um livro, aí o pessoal, ei, Ronaldo, que nível é que tu quer, hein? Agora não, agora é Rayane, né, Rayane Facebook, nome da gata! Então pra essa nova lei, que ajuda a diminuir o preconceito, a discriminação junto aos homossexuais, ele só diz uma coisa, hein? Parabéns! Olha! Abalou! Parabéns! 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 Hoje é o seu dia, que dia é mais feliz! Parabéns!